Bem-vindos! Esse aqui é um vídeo diferente de artes. Eu só quero mostrar um jogo que eu estou fazendo de Pokémon fangame, na verdade, com RPG Make. Então eu só vou dar uma mostrada nele. Até porque ele está bem longe de estar completo. Tem bastante coisinha para fazer até. E se você se interessar, você pode baixar ele no meu Discord. Olá! Desculpe fazer você ficar esperando. Finalmente chegou o grande dia. Mas, antes de tudo, eu sou o professor Carvalho. Se você precisar de ajuda, certamente sou capaz de fazer isso. Vou botar que eu não preciso de ajuda porque eu fiz o jogo. Neste mundo, em diversos outros, são habitados pelos mais diversos tipos de seres vivos, com poderes extraordinários. Todos os seres vivos vivem juntos. Eu de português, vocês vão ver que vai ter demais. Apoiando uns aos outros, seu parceiro para esta jornada pode ser do mais diverso, porém com certeza será um fiel amigo. Nós ainda não conhecemos todos sobre todos os seres vivos. Ainda existem tantos mistérios para serem resolvidos. E sua missão é aproveitar cada minuto nesses diversos mundos e suas descobertas. Agora, pode você ser uma garota ou um garoto? Eu sempre jogo de garota. Meu nome será... Aqui. Cadê? Pronto. Yes. Você acabou de fazer 18 anos. É a idade que te permite viajar pelos universos. Sua história nesse grande multiverso está prestes a começar. Você passará por momentos divertidos e desafios complicados. Um mundo repleto de maravilhas te espera. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco o som porque ele está muito alto ecoando na minha cabeça. Eu sinto ele lá no fundo. Eu estou jogando a versão de desenvolvedor, no caso, aí eu posso resolver qualquer problema que acaba acontecendo. E aqui ele tem alguns avisos importantes sobre essa beta, essa alpha, no caso. Algumas criaturas estão com o template. Algumas coisas estão com o template. Não só a imagem original que vai ser no fim das contas. É bom ativar o autosave, que é um plugin que eu usei. Para caso o jogo decretem assim, não perder o seu save. Se encontrar algum bug, você entra no meu Discord e minha avisa, por favor. Os saves são transferíveis e eu posso ensinar a transferir. Basicamente, eu vou ensinar depois com o transfer. E ele fala também que o último mapa é mapa X, mas eu vou mostrar um pouco mais para frente porque eu tenho acesso aos outros mapas. E a direita aqui tem todos os créditos do jogo, que eu vou botar no fim de todo o vídeo que eu estou gravando sobre esse meu jogo. Obviamente, não pode faltar falar com alguém. Você pega o XPO e nele você pode deixar ativado ou desativado, se não é obrigado a deixar ativado. Então, para quem reclama que não gosta, pode só deixar ativado. Eu gosto de deixar ativado. Além de que você ganha também tênis. E basicamente, ela fala que chegou o Tias e deu um pokegui e um tênis. Aí eu posso correr agora. Aqui, no começo é tudo normal. Como vocês podem ver, é bem clássico. Aqui, escolha um desses seres para ser o seu primeiro parceiro. Eu vou pegar o Cyndaquil dessa vez. Eu estava jogando de teste hoje ali com o Ashawatch e... Acho que o Rollet eu não cheguei a usar. Mas é basicamente os pokémons que receberam a forma de Sui. Eu vou pegar o Cyndaquil mesmo. Eu fiz uma escolha, né? Cyndaquil é uma excelente escolha. Bem, me encontre no 4-dimensional. Agora que você tem seu parceiro, tome aqui sua Pokédex. Agora a gente já recebeu a Pokédex também. E a Pokédex, se eu não me engano, já vem liberada por todos os pokémons. Não seria só os 150 primeiros. Tipo assim... Tem como cadastrar todos, tá vendo? A gente tem aqui. Esse aqui é um quadro portal. Ele serve para te levar até a mansão dos portais. Essa mansão serve como um ponto de encontro de viajantes para conhecer os universos. Lá você será recebido por uma mulher chamada Gaeth. Ela trabalha guiando os viajantes e tirando suas dúvidas. Agora vá. E lembre que sempre pode voltar nessa dimensão. E o código dessa dimensão. Mas eu vou dar uma explicada aqui antes de entrar lá. Eu vou também ver se eu consigo acreditar alguma coisa. Parece que... Eu tenho quase certeza que eu botei spawn aqui, mas eu posso ir para lá. Mas basicamente a ideia desse fangame é ter vários universos. Que é basicamente isso aqui. Então por exemplo, se a gente ver aqui. É uma área de Mystery Gift. Que ele permite curar, comprar bons itens aliados a seus apc. Curar mais aliados, não pode nada. Ou aqui você libera o Mystery Gift. Só que o Mystery Gift não está implementado ainda. Tem um NPC que falou algumas coisas importantes ali embaixo. Mas basicamente a ideia é ser tipo um jogo sobre viagens dimensionais. Mas a ideia dessa algo vai ser um pouco alterada mais para frente. Aí tem a explicação básica. Que vai dar um resumo de tudo que eu acabei de falar. Aí clica nos portais. Comprar objetos e nada. Primeiro eu vou comprar alguma coisa. Vamos comprar umas 6 Pokébolas? 6 Pokébolas. Vamos comprar umas poçãozinhas. E o resto a gente compra em Pokébola mesmo. Tem uns... Tem uns... Negócios importantes aqui. Que eu acho que... Vou comprar só Pokébola mesmo. Pronto. Eu tinha certeza que eu não podia gastar o dinheiro inteiro. Porque tem uma hora que você vai precisar desse dinheiro. Mas vamos lá. Aqui tem a imagenzinha do personagem. Como vocês podem ver. Está todo pixelado. Mas isso vai ser futuramente ajeitado. Agora vamos para a explicação básica. Só para... Mostrar para vocês. Porque essa versão provavelmente vai ser pseudo descartada. Que eu vou mexer nela e fazer uma beta mesmo. Porque essa alfa... Tem coisas que eu acabei mudando de ideia. Sobre como eu quero fazer. Você está na mansão dos portais. Atualmente estamos no andar zero. E existem infinitos andares para cima e para baixo. Na mansão você pode encontrar outros viajantes. Ou até andares misteriosos. Com segredos aguardando serem revelados. Eu estou presente em quase todos os andares. Quando me ver você pode tirar dúvidas. Ou até fazer compras. Lembrando que os produtos que vêm do variam de andar para andar. Mas é basicamente isso. É bem resumido. A gente tem esse portal. E a gente tem um portal aqui. Esse aqui é o mundo mais curtinho. Então a gente vai fazer ele primeiro. É porque não foi. Tive que pausar a gravação. Porque tem uma gata no cio. E ela está tipo... Tem um monte de macho correndo atrás dela. E meus cachorros começam a latir. E velho. Eles lá tem... Eu perco totalmente minha linha de raciocínio. E não sei fazer nada. Aí eu vou lá brigar com o cachorro. Expulsar os gatos. Aí fica nisso. Aqui a gente tem a... Uma primeira dimensãozinha. Uma dimensãozinha de Gio. Vocês conseguem ver que tem Pokémon no mapa. Eu estou apontando com o meu dedo. O qual vocês ainda não estão vendo. Além de ter Pokémons... Talvez eu tenha problemas. Talvez eu tenha problemas. Calma lá. Talvez eu vou ter problemas. Porque eu esqueci que esse daqui não começa com o movimento de fogo. Então o Pokémon se encontra... Ah! Ele chamou ajuda. Isso é perigoso. Ah! Eles Potemons... Podem pedir ajuda. E... Igual aquela mecânica de... Puta que pariu velho. Eu vou ter que abrir a versão normal. Porque a versão do desenvolvedor tivesse que andar uns bugs. Que só eu consigo ver. Aí fica me irritando. Ele dropou itenzinhos. Pronto. E vocês? Eu aprendi Smokescreen. Que não é o que eu queria. Eu queria um emberzinho. Calma aí. Ah... Nossa velho. Sério. Minha cabeça está perdidinha. Por causa desses latidos e dessas coisas. Eu não consigo manter um pensamento coeso. Tá complicado. Mas eu vou mostrando um pouco o mapa. Eu também... Qual que é o nível desse cara? Eu também vou usar as habilidades de moderador que eu tenho só pra facilitar a exploração. Porque também é só um vídeo pra mostrar o que eu tô fazendo e ver se vocês gostam ou não. Porque é um projeto que eu tô a fim de seguir pra frente, tá ligado? Eu vou ter que usar uma potezinha no meu Sindacruel. Só quero que aprenda a ember Sindacruel. Nossa, ele não tá morrendo, velho. Tá. Eu quero capturar um Snow também, na verdade. Na verdade não. Eu vou capturar outras coisas que eu sei que tem aqui. Eu preciso procurar meu Pokémon. Deixa eu me afastar dos bichos. E eu quero usar... Cadê? Mochila. Aqui, ó. Você consegue itens dos Pokémon que você derrota. Assim, é o item do Minecraft que eu fiz, eu só mudei a cor. E esses itens você pode usar pra completar quests ou você pode até vender em alguns lugares. Mas a ideia é meio que essa. Tipo, você também derrotar e ter questinhas de derrotar criaturas. A gente vai enfrentando esse nível 4 que é o mais de boa. Porque... Eu escape tudo... Não, eu esqueci que eu quero outras coisas. Mas eu vou enfrentar Snow porque eu acho que o Snow é mais... Mais jogo, é mais fraquinho. Pra gente enfrentar. Os vídeos mostrando meu jogo vai ser tipo 10 minutinhos. Porque eu sei que vídeo maior que isso... Vídeo desse tamanho ninguém vê até o final, mas não maior que isso. Então, eu vou... Eu vou fazendo vídeos curtinhos mostrando o que já tem, tá ligado? Não pôr de nível, que safado. Ahn... Pegue... Potion usa... Assim que ele aprender o movimento de fogo, velho... A gente vai macetar. Macetar. Apenas. Eu gosto muito do Snow, velho. Pokémon muito bonitinho. Eu peguei o Snow que eu gosto muito da forma de destruir dele. E dá pra você ter a forma de destruir nesse jogo. Que eu já botei. Você precisa ter a mag... A magstone não. A stone correta. Eu botei que eles evoluem por stones. Ahn... Esse tipo de coisa vocês podem, tipo... Eu vou mostrar em vídeo, mas... Vocês podem meio que esquecer entre aspas por agora. Porque vai... Tudo pode mudar na próxima versão... É... Da... Do jogo italiano. Nossa, eu não aprendi. Ahn... Eu não aprendi, lembra. Mas eu não sei o quanto, até o quanto eu vou mostrar no jogo. Eu tenho... Sei lá. Eu vou te mostrar, tipo... Acho que primeiro esse mundo inteiro eu vou fazer alguns vídeos. E ver como vai. Qualquer coisa eu mostro mais depois. Acho que... Pra... Eu vou... Lutar mais esse aqui pra não ficar... Um vídeo só inteiro farmando. Eu vou... Pegar uns... Uns XP Candy. Ó... E os Artalianos? Eu tô literalmente admitindo que eu vou fazer isso porque... É só pra mostrar o meu jogo mesmo. Eu não quero ficar... Ter que farmando o meu jogo só pra mostrar pra vocês. E... É isso. Então vamos lá pegar rapidinho. Eu também queria já... Deixar gravado e postado que esse jogo sou eu que estou fazendo. Apesar de ter muito conteúdo que eu tô pegando. Conteúdo no sentido gráfico. E... Essas coisas de outras pessoas. Uh... De uso aberto. Obviamente... Credi... Creditando. Tanto que eu vou botar no fim do vídeo os créditos. Do jogo. Uh... Porque... Eu tenho muita noia que alguém pode pegar esse jogo e... Sei lá... Falar que é dele e começar essa briga e me acusar que eu tô errado. Tá vendo? Uh... Uh... Debug. Item. Item... Uh... 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 Give Item. Agora a gente vai no E. Que é... Opa. Eu quero XP... Kendo. Cês vão perceber também que as músicas elas são todas de Pokémon, Digimon, então talvez vocês conheçam algumas, tá ligado? Aqui. Eu vou pegar uns M. Pronto. Peguei algumas, assim, bastante. Eu não vou usar tudo, obviamente. Mas eu vou... Usar tudo agora, né? Tô falando não vou usar tudo agora, mas... Com o tempo eu vou mostrando pra vocês que eu tô usando. Opa, não. Tava certo e eu queria fazer. Eu fiz errado. Eu fiz muito errado. Peraí. Eu pensei que dava muito menos aí. Peraí, cancela. Eu vou botar... Calma, cancela, cancela. Não, cancela. Ai, como vocês veem eu sou um pro player de Pokémon. Tá, calma. Calma, deixa eu ajeitar a cagada que eu fiz. Debug. Level. Eu quero botar ele no nível. Nível 8, pronto. Não. Botar nível não, pronto. Pronto, resolvido. Ele pegou o Ember e a gente fica por essa, tá ligado? Mas obrigado por assistir o vídeo. O próximo vídeo vai ter mais coisas. Esse vídeo foi realmente nada. Mas... Vejam os próximos, por favor. Obrigado por assistir o vídeo e tchau. 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 Tchau.